Glória a Deus, glória a Deus, seja muito bem-vinda a mais um repartir essa modalidade que já está acontecendo há um tempo, mas com o único propósito de alimentar o seu espírito, de alimentar de forma genuína e pura aquilo que é uma palavra que vai te trazer vida. O que nós precisamos? Precisamos desfrutar do alimento que é o Senhor, do alimento que é a sua palavra. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o manar escondido, que está à disposição de todos aqueles que o buscam, todo aquele que tem fome, todo aquele que tem sede, que beber da sua água, que comer dele não terá mais fome. Por quê? Porque ele sacia todo o nosso interior, ele sacia todo o nosso ser e somente nele nós somos completos, saciados e livres. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, ser livre para gerar a voz da semente. O Senhor quer que nós sejamos livres, livres para gerar, livres para dar frutos, livres para gerar a voz da semente. E é sobre isso que nós vamos falar, as mulheres, elas desejam gerar. Dificilmente você vai ver uma mulher que diz que não quer ser mãe. E se ela falar que não quer ser mãe, pode perguntar algumas coisas aí para ela que certamente haverá algum trauma, certamente haverá alguma questão aí em sua vida. Mas a verdade é que o quê? Nós queremos ser livres para gerar. E o que você vai gerar? Você vai gerar os propósitos do Senhor na sua vida. Você vai gerar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Aquilo que Deus, de fato, marcou como a história da sua vida. Como a história daquilo que é uma realidade para ti. Você não consegue mais viver de outra forma. Por quê? Porque o que Deus escreveu é aquilo que te completa, é aquilo que vai te trazer vida. É aquilo que realmente vai fazer você ter alegria, amor e paz. Você já viu aquelas pessoas que não têm paz? Certamente elas não estão tendo. Elas não estão sendo livres. Elas não estão livres. Elas estão presas na sociedade. Elas estão presas no seu medo. Elas estão presas no ventre. Que não gera. Que não gera a intimidade com o Senhor. Mas em nome de Jesus, nós acreditamos que através dessa palavra, que através de tudo que está sendo manifestado aqui neste canal, você vai usufruir, você vai ser livre para gerar. Gerar a intimidade com o Senhor. E junto com Ele, desfrutar daquilo que Ele destinou para a sua vida. Então, nós vamos aqui ler a palavra em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 6, ao qual diz, nós vamos estar falando de Isabel, uma mulher que gerou para o Senhor. Uma mulher que desejava gerar para o Senhor. E nós vamos entender o que se passou em sua vida. Então, Lucas 1, 6 vai dizer, Então, aqui nós temos o contexto da mulher de um sacerdote, que não gerava, que era estéreo, e ela não gerava filhos. Ela não tinha gerado nenhum filho para aquele que era o seu marido. E ela, naquela época, assim como também para algumas mulheres no dia de hoje, ainda mais naquela época, onde fazia muito parte da cultura, a cultura era uma cultura, digamos que seguia aquilo que Deus tinha desejado e determinado para o homem, que era gerar. Então, Isabel, ela não gerava. Isabel, ela era estéreo. E a palavra vai retratar que isso era durante muito tempo. Então, eu fico imaginando essa mulher crescendo, a casa-se ali com os acarias, e ela não gera. Ela não consegue dar um fruto, ela não consegue dar um sucessor para aquele sacerdote. Ela, através do seu esforço, acredito que eles, em sua intimidade, eles tentavam, mas eles não conseguiam. Eles não conseguiam realizar na sua própria força, na questão do homem, um homem interferindo para que algo fosse gerado. Então, a palavra vai dizer que eles eram irrepreensíveis e andavam diante da presença do Senhor. E essa é a situação, e esse era o contexto. Mas existe uma questão que o quê? Não importa o quanto os dias estejam avançados, uma intervenção divina muda o cenário. A gente vai ver que a intervenção do Senhor, mediante a vida de Isabel, mediante a vida de Zacarias, vai tornar aquele ventre estéreo, um ventre que gera para o Senhor, um ventre que o seu fruto, ele foi muito, muito forte, o seu fruto, ele foi, alcançou outros lugares, a qual ela nem sequer imaginava. Então, nós vamos entender aqui, que não importa quanto tempo você está avançado em dias, ou quanto tempo você está com essa situação, que você diz, isso não está gerando, isso não está dando resultado, eu não consigo, isso e aquilo, eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo gerar. A palavra e a intervenção do Senhor vai gerar a possibilidade e vai tornar o seu ventre livre para você gerar uma voz, para você gerar uma voz que vai carregar uma semente, que vai carregar os resultados que você precisa dar, não para homens, não para uma lista e você cumprir um checklist, mas porque faz parte da tua história e aquilo que Deus traçou para você. Então, nós podemos entender isso, nós podemos desfrutar dessa verdade, que não adianta quanto tempo tem passado, por mais que os dias sejam avançados, quando o Senhor decidir interferir, vai gerar frutos, porque quando o Senhor vem, Ele tem vida, e a sua vida, ela acaba com toda esterilidade, e a sua vida encontra lugar em nós e nós passamos a gerar aquilo que o Senhor quer e deseja para os nossos dias. Amém? Também podemos entender aqui, que gerar o fruto que vem do Senhor, deseja nos trazer alegria. Então, quando você gera os frutos que vêm do Senhor, esse vai te trazer alegria e nós vamos ver aqui como isso trouxe alegria para ela. Porque Lucas 11 vai dizer, aqui ó, Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vem do Zacarias, tubou-se e aponderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Então, ele continua dizendo, Em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regogizarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já do ventre materno. Então, aqui nós temos uma marca intervenção daquilo que Deus fez na vida daquele casal, na vida daquele sacerdote. Ele foi oferecer incenso no altar. Ele ofereceu orações. E a palavra vai dizer que outras pessoas oravam fora do tabernáculo, fora ali daquele templo. Mas Zacarias, ele levantou um clamor. As pessoas lá fora levantaram um clamor. A oração, ela vai gerar e abrir os caminhos pra que Deus venha intervir. O que eu e que você devemos fazer? Orar pra que Deus venha interferir no nosso cenário. Pra que a vontade do Senhor venha prevalecer sobre nossas vidas. Pra que a vontade do Senhor, ela se torne real, apalpável, mudando todas as coisas em nossas vidas. E o mais interessante, aqui João é marcado, porque ele disse que desde o ventre da sua mãe, ele seria cheio do Espírito Santo. Então João, ele já recebe e é identificado nenhum cargo e uma autoridade. Uma autoridade que vem do Espírito de Deus. Quando o Senhor vem, ele vai nos trazer alegria. E a sua alegria não vai ser por conta de circunstâncias ou outras razões, mas porque o seu Espírito está em nós. Porque o seu Espírito nos visitou. E a palavra vai dizer que ele foi visitado e que ele iria fazer coisas maiores. E que o Senhor seria no seu Espírito. Então, a grande questão é, o Senhor precisa encontrar lugar em nosso Espírito. porque através disso, o nosso ser vai ser preenchido e ganhará vida. E através disso, nós vamos conseguir cumprir o chamado, cumprir a determinação de Deus em nossas vidas. E o Senhor, Ele quer esse espaço. O Senhor, Ele quer esse lugar. O Senhor deseja que nós tenhamos essa disponibilidade, essa disposição de levantar esse altar, de levantar essa oração para que haja o poder de Deus na nossa vida. E veja como isso é sobrenatural. Zacarias recebe ali a visita de dois anjos, ao qual deu o recado para ele, dizendo, tu vai ter um filho. E esse filho vai servir ao Senhor. E esse filho carregará um propósito de preparar o caminho. Essa é a voz da semente. O que você vai gerar vai ser tudo aquilo que vai dar continuidade no que Deus está estabelecendo na sua vida, na vida daqueles que te rodeiam, na vida daqueles que fazem parte do seu ciclo, daqueles que estão ao seu arredor. Por quê? Porque a palavra gera vida. E você é uma voz que tem sementes. E essas sementes servirão para o cumprimento, o cumprimento daquilo que Deus quer estabelecer nesses dias. Essa é a realidade daqueles que são visitados, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus através do seu Espírito. E dando continuidade aqui, nós vamos ter um reconhecimento de Isabel. Porque Zacarias, a primeiro momento, ele faz uma pergunta ao anjo ao qual ele não entende, ao qual ele não consegue, ele se pergunta onde estaria e como seria isso, como ele iria poder dar vida, dar vida aos homens, como ele poderia cumprir com aquilo que Deus tinha desejado para a sua vida. Em nome de Jesus, Zacarias faz um questionamento para o anjo e ele pergunta como, como isso vai se dar. E o anjo, ele acaba repreendendo ele. Por quê? Porque a sua pergunta foi incrédula. Ele levantou um incêncio, ele levantou um altar e o anjo o visita. E ali o anjo cala a boca dele para que a voz do homem não venha interferir no cenário que Deus quer montar, naquilo que Deus quer realizar. que possamos receber a sensibilidade do Espírito para entender e crer na direção que o Senhor está nos dando, naquilo que o Senhor quer realizar através de nós, através da nossa semente, através do nosso posicionamento, através daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Então, Lucas 1, 24, também vai dizer, Passados-se os dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por cinco meses, dizendo, Assim me fez o Senhor contemplando-me para anular o opróbrio perante os homens, corrigindo, para anular o meu opróbrio perante os homens. Veja, era uma vergonha para ela não gerar, era uma vergonha para ela não trazer um filho que viesse suceder à realidade daquele sacerdote. Mas nós vamos ver mais na frente que Deus tinha outros caminhos, porque os caminhos do Senhor, os planos do Senhor, eles são maiores do que os nossos, os planos do Senhor, eles são mais excelentes do que o nosso. O seu espírito de sabedoria, de zelo, ele é cuidadoso e ele quer que tudo aquilo que nos foi dado, tudo aquilo que está sendo gerado, ela venha cumprir para o bom propósito que o Senhor deseja. Então, quando Isabel concebe, ela ocultou-se por cinco meses, ela, essa marca desses cinco meses, ela, ela quis se guardar por ser grata ao Senhor, porque o Senhor tirou toda a vergonha da vida dela. E o que o Senhor quer fazer em nossa vida, quer tirar a vergonha de não ter frutificado algo, mas nós vamos se ocultar no Senhor, nós vamos se esconder no Senhor e vamos contemplar a intervenção de Deus e vamos contemplar a verdade e a alegria que Ele vai trazer sobre nossas vidas. Então, o Senhor observa cada estágio da nossa vida. Ela, como reconhecimento, ela quis ser grata ao Senhor, porque o Senhor estava observando ela, porque o Senhor estava olhando para aquele estágio onde ela não estava gerando. Se você não está gerando, tenha certeza de que o Senhor está olhando esse estágio e que o Senhor Ele vai intervir para trazer um resultado conforme a sua vontade. Então, nós vamos poder aqui entender dessa parte que também devemos ser gratos ao Senhor por aquilo que Ele está realizando em nossas vidas. Ela disse, contemplarei e serei grato ao que o Senhor está fazendo na minha vida. O poder milagroso de Deus na vida de Isabel. Esse foi o reconhecimento do poder milagroso na vida de Isabel. E aqui está uma grande chave. O milagre do Senhor vai nos alcançar e alcançar a sua vida para que você venha gerar, gerar em milagre, que você venha vencer toda a esterilidade, para que o Senhor encontre caminhos, para que o Senhor encontre a continuidade, para que o Senhor vença e traga vitória à tua descendência, porque você vai ser visitado pelo Senhor para dar os frutos que Ele quer. O interessante é que Isabel é El Sheba em hebraico, que tem os inícios de El, que é Deus, e Sheba, que é o número 7. e aqui ela foi aquela que cumpriu o período profético em sua vida. Por quê? Porque 7 é a plenitude, a plenitude de gerar com a vida de Deus. Ela reconheceu ali e ela foi visitada pelo Senhor e ela teve essa capacidade de vencer essa esterilidade através de um ato milagroso, através de um período ao qual o Senhor a visitou. Ela abriu lugar para que a plenitude do Senhor visitasse o seu ventre. Então, a partir disso, ela se torna livre para gerar. Quando nós vamos se tornar livres para gerar? Quando a plenitude de Deus estiver estabelecida em nós. Ah, como eu quero ser pleno da presença do Senhor, como eu quero o Senhor me tornando pleno e visitando-me com a sua ação milagrosa, para que, em nome de Jesus, toda esterilidade vá embora, para que eu venha gerar os frutos que você também venha gerar os frutos que o Senhor deseja para a sua vida. Então, Isabel, aquela que gerou no tempo pleno, aquela que recebeu a visitação e que foi plena para entregar e ser receptora daquela semente que o Senhor estava trazendo para a sua vida. Nós vamos entender também que Zacarias tem um papel fundamental nessa linhagem aqui, porque Zacarias ele vinha da linhagem de Abias, que era o oitavo da linhagem sacerdotal. E nós vemos aqui Isabel na marca do sete e Zacarias na marca do oito, aquele que representa os novos começos. Por mais que ele tivesse ficado calado, o anjo tivesse calado a sua voz, o anjo estava trabalhando no seu interior, muitas das vezes nós vamos precisar se calar para que o nosso homem interior ele receba espaço para que possamos fazer uma autoanálise. A palavra diz que o homem analise a si mesmo. Então, o anjo calou a boca de Zacarias para que ele venha se analisar. E eu creio que aquilo que foi da linhagem de Zacarias deveria ser concretizado e foi concretizado nesse começo, aqui nesse episódio, nessa realidade, nessa verdade. Porque Zacarias carregava essa linhagem do seu pai e que nós carregamos a linhagem de Cristo e vamos dar continuidade naquilo que o Senhor quer gerar através de nós. Então, Isabel começa a marca também da igreja que recebe aquilo que o pai quer gerar em plenitude, em vitória, em conquista e realização. Seguindo aqui, nós vamos para Lucas, capítulo 1, 41. Você vai andar alguns versículos aí mais adiante. Em nome de Jesus, glórias ao Senhor. Aqui vai dizer, aqui vai dizer o seguinte, ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Aqui está a grande marca de Isabel sendo possuída pelo Espírito Santo de Deus e aqui é a visitação daquela que foi livre para receber a presença de Deus. A marca de quem foi livre por uma visitação. O que nos torna livre é a visitação e o lugar que o Espírito de Deus encontra em nós para nos encher. Ela também reconhece que as duas estavam livres para gerar porque as duas estavam em concordância e aqueles que estavam no seu ventre eles iriam gerar e trazer um novo começo tanto que a palavra declara que ela foi cheia do Espírito Santo e aqui nós temos uma das primeiras menções no Novo Testamento do Espírito Santo de Deus e eles representaram essa concordância um novo ciclo de que o Senhor iria visitar as pessoas e o seu Espírito estava buscando lugares e ventres para que ele pudesse gerar e essa é uma realidade para nós hoje o Senhor quer nos visitar o Senhor quer nos trazer essa visitação para que possamos ser cheios do seu Espírito então o reconhecimento daquele que recebe pelo Senhor aqui há o reconhecimento delas que recebiam pelo Senhor para gerar para gerar vida e a vida ela é gerada a partir do momento que somos cheios do Espírito Santo de Deus então quando o Senhor vem e visita essas duas crianças eles estavam ali reconhecendo o Espírito que havia um no outro Jesus emana desde o ventre a marca do que seria a sua grande atuação na vida do homem que é derramar o seu Espírito para que o homem a cada dia mais venha frutificar para ele venha trazer vida para ele então essa é a realidade do que aconteceu aqui e quão maravilhoso é você ser cheio do Espírito Santo e para isso existe uma existe não vou dizer um critério mas existe sim uma realidade que nós precisamos se esvaziar imagina só Isabel encontra com Maria e ela não recebe e se ela tivesse retrucado se ela não tivesse reconhecido não tivesse andado em concordância e se esvaziado ela não teria entrado nesse ambiente ela não teria entrado nessa dimensão e talvez não teria recebido do Espírito de Deus porque assim também foi com o seu esposo ele foi incrédulo ele não entendeu mas Maria ela reconhece na hora aquela que estava recarregando o Filho de Deus e o que estava dentro daquele ventre a verdade é que aqueles que carregam que tem o Espírito do Senhor também reconhece o que o Senhor está fazendo na vida de outros e reconhece o que Deus vai fazer na sua vida e nós reconhecemos que nós vamos ser cheios do Espírito de Deus para gerar conforme a sua boa vontade então ela Maria exclama bendita é sua entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre e ainda vai dizer bem-aventurado o que criou porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor o que nós queremos é que a palavra do Senhor seja cumprida em nossas vidas e como nós vamos ver isso João ele foi sacerdote Nazireu voluntário voluntário porque ele entendeu o que Deus tinha determinado para a sua vida apesar dele ter uma linhagem sacerdotal Deus trouxe um novo início e nós acreditamos nesse novo início que você vai gerar e que você vai ver os frutos na sua vida através da palavra do Senhor então que você se coloque neste lugar daquele que foi visitado daquele que foi separado e que você entenda que o teu Nazireado na tua separação é a palavra do Senhor mas que também você se entrega de nada adianta você ser escolhido se você não se entregar a viver essa verdade e aqui eu quero te convidar a você ser um ofertante nesse momento e você colocar diante do altar a tua oferta coloque os teus recursos coloque a tua vida primeiramente para que o Senhor venha te encher para que o Senhor venha visitar você com o Espírito dele em nome do Senhor Jesus e que você possa ficar com essa palavra no seu Espírito que é a palavra encontre um lugar cheio e abundante para prosperar e nascer e trazer frutos para o Senhor valeu demais Shalom Adonai ó Pai obrigado por mais um dia Senhor obrigado Pai porque temos acesso a Ti na liberdade do ventre que vai girar na liberdade do ventre que vai estar aberto todos os dias para receber a semente santa a semente da palavra a semente da vida a semente que vai frutificar e vai gerar Senhor o fruto que vai engrandecê-lo num testemunho Senhor ó Pai obrigada por essa manhã obrigada pela voz que o Senhor tem nos dado Senhor onde essa semana ah Senhor falamos do ventre que é livre para louvar a despeito das humilhações a despeito das esterilidades a despeito das cadeias tudo Senhor a força da semente vai romper toda a limitação humana Senhor toda a esterilidade toda a carência Senhor tudo que é aparente tudo que é casca tudo que não tem valor tudo que é passageiro efêmero transitório volátil Senhor tudo que não tem significado para que a semente de fato que é a essência venha ressignificar todas as coisas Senhor obrigado Senhor porque nós vivemos a força de uma semente a força da visão que sobrepõe Senhor todos os cenários Senhor vivemos na força daquela que vai girar na força de Raquel da ovelha que gera que se rompe que se desfaz para vir o fruto daquele que é acrescentado daquele que é multiplicado cinco vezes mais obrigado Senhor porque nós estamos Senhor gerando mesmo a voz da semente Senhor a voz da semente que a voz vai falar mais alto ó Senhor obrigado meu Deus porque Senhor os ventres receberam visitação os ventres receberam manifestação os ventres receberam liberdade Senhor ó Senhor obrigada meu Deus por mais um dia Senhor na sua presença Pai obrigada porque o Senhor visita ali nessa palavra Senhor a vida de Zacarias Senhor que estava orando que estava clamando Senhor que estava diante do altar do Senhor clamando Senhor que nele se achava a justiça Senhor a justiça Senhor daquele casal Senhor Isabel Senhor Josacaria Senhor que estavam diante de Ti Senhor ó Pai obrigado Senhor porque o Senhor dá mesmo a graça o Senhor atenta para a sua serva tira a humilhação Senhor e faz ela gerar mesmo o Senhor sendo o seu ventre já mortificado Senhor como com Sara que também Senhor já tinha o ventre mortificado mas o Senhor vem e dá a vida Pai ah concebe Senhor o ventre e dá a luz meu Deus ó Senhor de uma voz Senhor daquele que ficou umudecido daquele que não ia falar Senhor o Senhor dá a voz Senhor e gera João Batista da voz que vem clamar no deserto da voz que clama no deserto da voz que clama ah o anúncio da vida que viria prepara o caminho e denuncia Senhor denuncia todas as coisas naquele sistema meu Deus de malignidade ele vem com o poder daquela voz que sai do deserto Senhor gerado no deserto gerado na palavra porque deserto é a palavra midbar gerado no deserto Senhor com alimento com o mel da sabedoria Senhor ele se alimenta naquele deserto com o mel da sabedoria porque a tua palavra é sabedoria Pai e aquela voz é expandida aquela voz prepara o caminho pra Jesus pra Cristo passar Senhor ah Senhor ele vem anunciando a voz do deserto de João Batista Senhor aquela voz que mesmo no ventre estava sendo visitado e foi cheio do Espírito no próprio ventre de Isabel recebe Senhor a voz de Maria do ventre Senhor no ventre Senhor naquele berço de preparação ele já recebe a voz de Maria Senhor e Saltita Senhor estremece no ventre de Isabel e Isabel sua mãe aquele receptáculo passa a ser cheia do Espírito porque o que ela carregava era a promessa Senhor daquele que seria o maior dentre os homens João Batista Senhor e o Senhor faz ele vibrar da porção cheia do Espírito daquele Senhor que era imudecido sai a voz porque o Senhor confunde todas as coisas e traz voz e gera voz e começa a anunciar denunciar proclamar chamar preparar o caminho pra Jesus passar ó Senhor obrigado porque Isabel gera Maria gera Senhor obrigado Senhor porque depois que ela recebe que ela concebe ela se alegra e ela canta e ela exalta o Senhor e o Senhor recebeu a oração da sua serva recebeu a oração do sacerdote meu Deus e faz dela bendita és tu entre as mulheres bendita é o fruto do teu ventre porque Senhor o Senhor atentou na condição da sua serva ah Senhor porque todas as gerações vão considerá-la bem-aventurada porque poderoso o Senhor fez ela grandes coisas sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem e ela canta com o seu braço exerceu o poder dispersou os que são soberbo nos pensamentos do seu coração derrubou os tronos poderosos exaltou os humildes encheu de bens os famintos despediu os vazios e os ricos amparou Israel o seu servo a fim de lembrar-se da misericórdia Senhor obrigado Senhor porque ela se alegra a mulher se alegra quando está gerando quando está frutificando um propósito ela geraria um propósito como Ana gerou um propósito um testemunho Maria gerou a salvação aquele que viria para trazer a redenção Isabel gerou uma voz uma voz que anunciava o caminho ah Senhor todas elas geraram as vozes meu Deus ah Raquel gera a voz meu Deus e José gera Manassés gera Efraim meu Deus tantos ventres meu Deus que geram poder meu Deus Tavar gera aquele que rompe Senhor toda a morte da vida dela obrigado Senhor porque sempre o fruto vai falar mais alto e sempre aquela que está gerando vai se alegrar porque vai dar luz a um propósito um significado Ana gera um significado Ana gera um novo sacerdócio um sacerdócio que denuncia toda a malignidade dos filhos de Eli Senhor e gera Samuel profeta Senhor daquele que ia trazer a arca Senhor que foi perdida oh Senhor obrigada pela presença obrigada pela unção obrigada pela validação obrigada porque nós podemos comer e beber de Ti e gerar pra Ti porque vamos gerar o que comemos e bebemos obrigado Senhor que todos os ventres Senhor sejam cada vez mais frutíferos para gerar sempre um propósito que sempre vai ser maior que a nossa vida obrigada Senhor Jesus obrigada Pai obrigada Filho obrigada Espírito em nome de Jesus amém 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 Senhor Jesus vou sair a semear sem olhar qual a terra não vou resistir se preciso lançar vou me entregar semente santa terra boa tu irá germinar semente santa terra boa tu irá germinar com o amor vou semear vou semear continuidade virá continuidade virá se preciso morrer semente santa semente santa terra boa 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 tu irá germinar tu irá germinar com o amor semente santa semente santa terra boa semente santa terra boa tu irá germinar semente santa terra boa tu irá germinar tu irá germinar semente santa com o amor tu irá germinar o amor Amém Glória a Deus Glória a Deus Eu digo Eu digo sim Amém Eu digo sim Amém Glória a Deus Glória a Deus Ele tem as estratégias Celestiais para mim Eu só vou obedecer E entregar tudo até o fim Voltarei à casa do pão Voltarei ao lugar da promessa Em comunhão Com os meus irmãos Em comunhão Com os meus irmãos Eu digo sim Amém 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 Glória a Deus Glória a Deus Ele tem Ele tem Ele tem as estratégias Celestiais Celestiais para mim Eu digo sim Amém Eu digo sim Amém Eu digo sim Amém 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 Minha paz, minha alegria Todas as minhas fontes estão em ti Meu amor, minha companhia Todas as minhas fontes estão em ti Como viver sem ouvir o som da sua voz Pois em nenhum outro lugar encontro o alimento Não me deixe esquecer que quando estamos a sós O que mais pode esperar é o nosso momento Vem sobre mim e traz o descanso Espírito Santo, cubra-me A terra tinha sede e o rio a encontrou Deixei minha cidade pra estar perto das fontes Em meia escuridão Será que existe alguém Com o olho pra o seguir Pois a qualquer hora ele vem Como viver sem ouvir o som da sua voz Pois em nenhum outro lugar encontro o alimento Não me deixe esquecer Que quando estamos a sós O que mais pode esperar é o nosso momento Vem sobre mim e traz o descanso Espírito Santo, cubra-me Vem sobre mim e traz o descanso Espírito Santo, cubra-me 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 Cubra-me